Incoming Wow Ai, quase rampage Onde é o rampage? PELO AMOR DE DE- Ah, já deu o primeiro rampeio de ao vivo, mano. PELO AMOR DE DE- Ajuda o maluco da duende! PELO AMOR DE DE- BIRD! PELO AMOR DE DE- Nice. PELO AMOR DE DE- PELO AMOR DE DE- PELO AMOR DE DE- Consílio 7 de novinho, tem novinho. Não vai dar não. Que não vai dar, não vai dar essa porra! Negativa, negativa. Negativa, negativa. Negativa, negativa. Negativa. É difícil, velho. Muito, muito, muito. Um a menos. Desde o início do jogo. Negativa, negativa. Negativa, negativa. Negativa, negativa. Negativa, negativa. Eu vou voltar Vamos ficar deca a vida dos caras? Tudo ali vai, no ativo né? E aí E aí E aí E aí Pauza E aí 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 e nou Isso não deveria estar lá. Vem giro, vem giro. Já avisei que vai dar merda aí. Não, não é vem giro, é vamo mid que o giro não tá no mid. Erró! Ah não man, Alguns momentos depois E arromba as partes E ele já era Ele tá sem BKB Nossa, foi controladíssimo E aí E aí E aí E aí